A mamãe falou, vamos pra casa coelhinho, porque o coelhinho saiu pra passear, tá vendo? E a mamãe chamou, é, e aí tem que levar o coelhinho lá pra casinha dele, como que leva? Você sabe? Você sabe? É sim? Muito bem, vamos levar. Muito bem, meu amor. A coruja saiu pra passear, mas a mamãe tá indo dormir com os outros irmãozinhos, ó, então a coruja tem que voltar pra casinha dela pra tirar a naninha. Vamos levar ela lá pra dormir com a mamãe? Muito bem, agora ela vai tirar a naninha. A lua piquititinha. A lua piquititinha. Mariposa. Mariposa. E esse aqui que é? Coruja. Coruja. E esse aqui que é? Monsego. Monsego. Ursinho. Quem é esse aqui? Ursinho. Esse aqui, quem é esse aqui? Ursinho, mamãe, ursinho, bebê. Ursinho, mamãe, ursinho, bebê, muito bem. Vamos levar o urso pra passear, então. Aê, agora sim tem que voltar pra casa. Muito bem, meu amor. E aí, agora sim.